Hoje você vai conhecer um treino que você pode fazer pré-competição. Se você vai competir no sábado, no domingo, você pode fazer esse treino no sábado, um dia antes. Qual é a finalidade dele? Ativar o seu corpo e deixar você preparado para o dia da corrida. Fica comigo até o final, vamos fazer esse treino juntos. Esse início do treino é um Z2, tem uma vitiminha assim que a bike anda bastante. Eu sempre faço algumas alternâncias de cadência, uma hora a cadência mais alta, outra hora eu vou trabalhar uma relação mais pesada, um torque maior. Mesmo no Z2, para passar por algumas subidas desse tipo aqui, não com erro. Passa a subida, mesmo que o ritmo passe do Z2. Depois que passar a subida, eu volto. Aí volta com a cadência alta. Faz parte do aquecimento inicial. Agora nós vamos entrar na primeira aceleração do Z4. É um ritmo de limiar. É uma aceleração muito forte, mas não é tiro. Se você olhar para mim, eu estou o tempo todo ali com a cadência de prova. Não faço nada diferente. É hora também de trabalhar a parte técnica, postura. Tronco baixo. Nesse momento, você não pode mudar a tua característica de pedalar. Tem que ser idêntica. Você está fazendo uma lapidação para a competição. E até mesmo, eu entrei na partinha mais dura. Não brigar com a bicicleta. Porque são dois minutos. Trabalho de respiração. Postura baixa. Deu? Deu? Dois minutos. Agora aumenta a cadência. Deixa a pedalada fluir. Mais uma sessão. Mais dois minutos. É notório que, na segunda sessão, as pernas estão melhores do que na primeira. No primeiro, o corpo está um susto. O coração tem que adaptar a frequência à necessidade muscular. E essa, na segunda agora, é muito mais fácil atingir. E também é muito mais fácil errar. Passar. Ó. O corpo vai descer. Abaixa o tronco. Marcha. Aumenta a cadência. Aumenta a cadência. Já vou pensando em situações de prova. Se eu estivesse na prova, se eu estivesse um pelotãozinho na frente, o que eu faria para buscar nessa intensidade? Já vou trabalhando nessa prática. Ó, passei um pouquinho do ponto. Forcei mais. Aí eu vou respirando melhor. Deu intervalo. Mais um giro. Ora, ele reduziu a intensidade, porém a bike continua andando. É hora do que trabalhar o giro, respiração, fazer a intensidade cair, mas mantendo a qualidade. Não brigar com a marcha. Se você notou esse segundo intervalo, ele fica melhor do que o primeiro, porque o corpo, depois que ele foi vascularizado ali, você teve a primeira aceleração, ele responde melhor. O cuidado que você tem que ter é que a sua perna, ela está muito cheia, está muito boa. Então, é muito fácil passar da intensidade. Quem treina com frequência cardíaca, geralmente passa o esforço. Por quê? Se a tua frequência de Z4 é um meia zero, quando você chega um meia zero, geralmente você já passou. é que a frequência é retardada, ela demora a chegar o número, entendeu? Você faz o esforço agora, pá! Depois de 20, 30 segundos que ela vai chegar na frequência de estabilização. Cuidado, é sem você não pôr mais pressão do que deve, se a frequência estiver demorando a chegar, não fica dando tiro. espera, o corpo vai estressar e ela vai chegar. Quem treina com potência não tem isso, porque na hora você já vê o número. O Kleber falou para mim, olha, no início, estava fácil, faltando 40 segundos, começou a ficar difícil. Difícil de segurar. Por que ele nota isso? Porque no início do estímulo, que era dois minutos, ele está com a perna cheia, ele está descansado. Então é fácil, só que eu desde o início já estava dentro da potência pedida. Então no final ficou difícil para segurar. Então cuidado com isso. Agora, cinco minutos de giro bem leve, soltando as pernas para começar o próximo estímulo. Próximo tiro agora é de 30 segundos de tiro máximo. Caso de zona subida, vai dar o tempo, eu já acelero, vou dar o tempo. Deu Doeu, Kleber? Quanto tempo de intervalo? Cinco minutos Como a gente está em subida E só tem um minuto Nós vamos fazer Zig-zag Porque aqui a gente está A uns 16% O desafio É baixar o máximo possível A frequência Mais uma Vamos iniciar sentado na parte mais inclinada né no meu caso agora, frequência 68, vamos ver um minuto, quanto que ela baixa, são três estímulos, o último agora, começar em pé, senta, termina em pé, beleza? Começou Sentou Finalzinho em pé Deu Uh Agora 25 minutos E Z2 Tem como fazer Z2 assim, ó Subidão Tem Diminui a velocidade Troca marcha Deixa a bike perder velocidade Uma pausa no treino Segunda sessão Dois tiros de 2 minutos com 1 minuto de intervalo Esse tiro de Z4 Nesse momento Você não recebe a potência que você entrega Então às vezes você tá fazendo a mais do que precisava Porque o Z5 tem um mínimo máximo Se você tiver no mínimo já tá bom Só que a frequência não entrega isso E o Clébio hoje E o Clébio hoje tá na função de filmmaker Aí ele acabou que andando um pouquinho acima talvez que era a intensidade dele Mas pra me ajudar aqui a gravar e mostrar pra você isso aí Beleza? Vamos continuar o treino Isso aí, tamo junto Bora Olha esse lugarzinho Que legal hein Acelera pra embalar Vai ter um subidaço aqui Olha A inclinação disso Mas a vista compensa Finalizamos o treino Esse final agora foi um Z2 Fizemos aqui 25 minutos Na verdade até passou um pouquinho né Clébio? Passou um pouquinho mas tá valendo Resenha boa Treino de ativação pra você fazer pré-prova Lembra? Não faça esse treino Se você não tá habituado Então teste isso Junto do seu bloco De treino Antes da semana de competição Você vê como que seu corpo vai reagir Lembre-se Um treino de uma hora Pré-competição Tem que ter Carboidrato Suplementação Alimentação Não fique sem isso Não se compromete o dia seguinte Valeu? Seu pagamento Like Comentário Compartilha Valeu!